Rodrigo 4015 Federal Muita dificuldade São 1.200 quilômetros Mais de 200 cidades E eu fico muito feliz De ser um grande defensor desse rio Gente, vamos juntos Um grande abraço a todos vocês E para a nossa região Hoje que é tudo certo Com Rodrigo Federal eu vou Agora é 4015 Volto nesse moço que é trabalhador Rodrigo 4015 Federal